Jesus é a aliança Entre você e Deus Jesus é a aliança Entre você e eu Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para reviver e amar Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para reviver e amar Jesus é a aliança Entre você e Deus Jesus é a aliança Jesus é a aliança Entre você e eu Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para reviver e amar Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para reviver e amar Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para restaurar Mais EU E o céu é tudo